Oi galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí, daqueles que estão começando, né? Como fazer uma prensa parafuso. Prensa parafuso é o seguinte. É catar o que você vai usar. É muito simples. Eu, logo no começo, quando apareciam essas laves secas aí, eu tive problema com o enrolamento dela, pra tirar o enrolamento dela, certo? Aí, na época mesmo, eu já bolei o esquema. Que eu já vi aí pra vocês que era, né? Que foi esse saco aqui. Eu já mostrei ele trabalhando. Qualquer coisa, vocês vão ver no vídeo aí. Muito simples. Dois parafusos e o arrasto, certo? O outro não tá aqui, não sei onde tá. Tá perdido por aí. Depois vem aqueles da Brastepa, eletrolupo, com aquelas bases lá. E eu já fui lá com outras ideias e fiz esse trambôio aqui. Também tem vídeo deles aí. É a famosa prensa parafuso. Isso arrasta até pensamento, certo? É só criar. Vocês dando sorte, tudo na sucata vocês têm. Você precisa de uma moça, certo? No lugar de você comprar uma prensa, compra uma moça. Na sucata também tem. De monte. Na sucata que vocês vão e não tem, aí já não é problema meu. Se procura, né? Foi pronto. Aí depois vem os saca-rolamento, saca-bucha, saca-coisa que eu já falei pra vocês. Cadê o outro? Não tá aqui. Mas já tá lá no vídeo também, como é tirar as buchas, né? Tirar e colocar a bucha, esse negócio. É tudo prensa, prensa-rolamento. Eu pus o nome prensa-rolamento porque ela é tudo. É saca, é prensa, é tudo. Tem o vídeo também, né? Ela recupera a bucha lá também. É o parafuso. Agora vocês veem aquela situação lá. Aí você vê um tubo desse aqui detonado. Tubo detonado. Aí você olha a bucha, bucha zerinha. Bucha zerinha. Sabe quanto é uma bucha dessa? Pesquisa, vai na loja lá e vê quanto custa uma bucha dessa. Bucha do tubo. Bucha zerinha. O tubo tá detonado, mas a bucha tá zerinha. Eu ensinei também como é que tira, né? Quando o tubo tá novinho e a bucha tá estragada, você rebate ela, né? Bate uma, depois bate a outra. Depois pra colocar, você vai colocar com parafuso também. Tá lá explicando tudinho. Como colocar e repor, né? Foi pronto. Mas no caso aqui, quando tá as duas buchas novinhas, duas buchas novinhas e o tubo detonado, tudo é mesmo sistema. Tem que cortar, certo? Cortar pra tirar essa bucha aqui. Tanto dela, como da braxtemp, certo? Aí a caixa tá detonada, essa caixa aqui tá trincada. Tá trincada. Ela se perde as estrias, né? A gasta, a desgaste das estrias, trinca. Aí, mas tem a bucha zerinha. Mas você pega uma caixa dessa que a caixa tá inteira e a bucha tá gastada, é só repor a bucha de volta que você colocou. Ela não precisa comprar a caixa, certo? Foi aí, assim por diante. É uma infimidade de coisa. Foi pra fazer, aí, quando apareciam essas bagulhas aí, o que que aconteceu? Tem esse parafuso à venda, na sucata também tem. Só pra você chegar lá e já encontrar, é difícil. Esse parafuso aqui, é um parafuso de aço forjado, né? De aço. Esse parafuso aqui, se encontra pra vender também na casa de parafuso. É um parafuso de 110. É um parafuso de 110, né? Por... 110 por... Por 11. 110 por... 11 não, dá mais. 110 por 12. 110 por 12 milímetros. Certo? Esse parafuso aqui, ele é fantástico. Por que que ele é fantástico? Porque esse parafuso aqui, ele pega... De... De 11. Estou pegando fora do fio da rosca aqui, no pé dele aqui, ó. Onde ele está liso. Ele pega de 11. De 11. Eu vou pegar uma... Uma bucha aqui. Uma bucha. Essa bucha aqui é de... 12. Ele vai de 11... A 20 e pouco. Onde é que eu vou pegar outro negócio aqui? O furo. Diâmetro do furo. Por causa do ressalto, você vai fazer aqui. O ressalto, você vai fazer aqui. A castanha. Da... Da... Da 20. Ele pega de 11 a 20. Você vai fazer a castanha aqui. Ele dá de 11 a 20. Quer dizer que tudo que tiver dentro de furo, de 11 a 20. Esse parafuso está pegando. Isso aqui vai ser rolamento, vai ser bucha, vai... Vai ser tudo. Aí os grandão. Os grandão. Você vai fazer... Usar a cabeça. Você vai colocar um o que? No grandão. Você vai colocar... Uma base em cima do... 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 Do grandão. Ele ficar assim. Certo? Foi um parafuso ideal. E o fantástico desse parafuso, quando eu peguei ele a... A primeira vez que eu vi ele. Depois o parafuso é fantástico. É que quando você pega ele, ele já tem o lugar para corte já. Para tirar o sexto lavado. Ele tem um desenho certinho. Dá para ver. Está vendo o desenho aqui. Você vai tirar esse desenho certinho. É o suficiente para pegar tudo. Desses tipos aqui de lavadora lá. Brastento, eletrolux, tudo. Deu para entender? Então eu vou tirar essa cabecinha aqui. E outra. Aí no caso aqui de recuperação de bucha. Certo? Para recuperação de bucha. Tem que lapidar essa parte aqui. A metade dele. Lapidar. Que é para quando ele estiver arrastando. O fio de rosca. Não pegar na bucha e machucar a bucha. Não riscar a bucha. Aí você faz a cabecinha aqui. Elimina o fio de rosca. E faz uma chaveta aqui. Para prender na amostra. Para vocês trabalharem de boa. Vou fazer isso aí. Sete minutos. Já está ganhando. Vou fazer isso aqui. Para vocês vão ver como é simples e fácil. E o resto é parafuso. Tanto para colocar. Tirar. Não precisa de comprar saca bucha. Saca de negócio. Você mesmo faz. É só criar. Ter que criar criatividade. Eu tenho vários vídeos fazendo aí saca bucha. Esse negócio. Rolamento. Diabo acerto. Não precisa de prensa. Certo? Agora. Preciso de comprar. Porque o do carro que ele dá lava e seca lá. Não cabe na prensa lá. Só foi uma pressona grandona. É por isso que eu tive que fazer aquilo lá. Certo? Eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu vou tirar esse cesto da vália de fora aqui. Vou colocar esse parafuso aqui para dar apoio. Sacueca. Aí para fazer você faz na lima. Com a lixadeira. Aí tem que se virar. Vou comer esse cesto da vália dele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A medida aqui Você fazer ela certinha Por causa daquela da bastempe lá Você tem que fazer o desconto Da veinha aqui Porque se você não fazer Fazer certinho com o diâmetro dela Ela vai morder Vai riscar estragar a estrelinha da caixa Mas tem que fazer passante Que é para ela dar esse desconto aqui Que ele vai passar por dentro lá Mas não estragar as estrelinhas da caixa Certo? Aí fica assim Esse aqui é maior Ele está com Está com 12 Está com 21 21 De agulha 22 Entra e confere tudinho Se aqui está batendo Dentro da veinha aqui Aqui está Tudo dentro da veinha Para não arriscar Danificar O trilho Fez isso aqui Agora tirar O fio de rosca Daqui E Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Sem marca. Sem marca. Sem nada. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Amém. 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 Sempre faço, né? Recuperar uma bucha que fosse uma caixa nova. Porque o problema é tirar a bucha. É não riscar a bucha, né? Se riscar, redonifica ela, né? Aí ela no lugarzinha, certinha. Pegar o espelho dela, né? É isso aí, ó. Vai simplificar ela. Tá aparecendo, ó. Reflexo. O problema é tirar e colocar. O problema é, agora pegou legal. Vai. É não machucar, certo? Foi assim que faço. E as outras coisas é do mesmo jeito. Se fosse uma caixa que tivesse na bucha detonada, é desse jeito. Pega a caixa que tá com as estrias ferradas. Pra tirar e repassar pras outras. E o esquema é esse. Conforme a necessidade, né? Porque isso aqui só vai arrastar. Pra delicadeza, né? Tirar a bucha, esse negócio. Deu pra entender? Eu espero que eu valido a dica aí, ó. Saca tudo sem... Com uma prensa parafuso. É só ficar ligado. Aí depende as alturas. Tem os guias. E quando você pega uma peça dessa. Só serve pra aquilo lá, né? Agora não. Isso que eu tô falando pra vocês. É pra tudo. O saca parafuso é pra tudo. Eu abolei esse esquema aqui. Que é pra tirar a bucha, né? Tirar a bucha novinha. Aí serve pra tudo. Pra rolamento, pra tudo. Deu pra entender? Valeu. Foi, Bra. Um abraço. Bom final de semana. Um abraço.